Fala meus amigos, estamos aqui, Cidade do Natal, Ponte Newton, Navarro, caminho para a Zona Norte, pegando a esquerda, Fortaleza dos Reis Magos, Praia do Forte, Praia do Meio, não vai dar para enxergar, está tudo escuro, Marzão está aqui, tem uma luzinha, outra lá no fundo, com certeza de pescadores que estão em alto mar, estamos aqui no bairro de Petrópolis, em frente aqui a esses edifícios, aos condomínios aqui, em frente aos condomínios, vamos pegar a Via Costeira, vamos descer agora, vamos pegar ali a partezinha de areia preta, Via Costeira e vamos até o bairro de Ponta Negra, Então lá no fundo, Ponte Newton, Navarro, Zona Norte, aqui para o lado esquerdo, lá embaixo ali vai ficar a Praia de Genipabu, vamos dar mais um zoom aí para ver como é que fica, então vem comigo, vem comigo nesse passeio, É isso aí pessoal, vamos descendo agora, vamos descer aqui a a ladeira do sol mais uma vez, só que vindo por outro lugar, eu desci agora há pouco, vindo aqui dessa rua aqui, ó, do lado direito, agora estou vindo de outro local, vamos passar pela Praia de Areia Preta, vamos pegar a Via Costeira e vamos até o conjunto Ponta Negra, Vem comigo aqui nesse passeio, 18 horas e 50 minutos, eu ia até pegar aqui a direita, mas não vou não, vou pegar aqui a beira-mar, seguindo em frente, é Ponta do Morcego, Mamma Itália, eu nunca vim nessa pizzaria na Mamma Itália, ela já tem há bastante tempo, mas eu nunca vim aqui na Mamma Itália, panela de barro, Peixada do Velho Chora, esse aí já é bem antigão, Faral Bar, então, esse aí, eu acho que Faral Bar tem mais de 50 anos, Faral Bar, há muito, muito, muitos anos atrás, tinha um bar aqui, chamava-se o Bom Baiano, se eu não me engano, aqui onde é esse prédio aqui, era o Bom Baiano, era o jogador de futebol, o Gilson Porto, isso, isso, anos 70, final dos anos 70, ou meados dos anos 70, um carrinho amarelo aí, igualzinho do Mimoso, Mimoso tem um carrinho desse, um abraço para o Romualdo Mimoso, o Romualdo Mimoso foi bicampeão de futebol de mesa, famoso futebol de botão, bicampeão nacional, todo o Brasil, praia de Miami, esse pequeno pedaço aqui é praia de Miami, já vamos chegar na Via Costeira, do nosso lado direito tem aqui os apartamentos de alto padrão, e por trás deles, temos o Morro de Mãe Luísa, e o Farol de Mãe Luísa, não só o morro, como também o Farol de Mãe Luísa, que ajuda aí na sinalização para as embarcações que estão em alto mar, Hotel Escola Barreira Roxa, Hotel Escola Barreira Roxa, vamos aqui numa velocidade de 60 quilômetros, mas tem que baixar para 50 quilômetros por causa do radar aqui, vamos passar abaixo de 40 quilômetros, para andar da margem para ele, a Via Costeira era um local que o pessoal gostava muito de parar para namorar, nesse cantinho que passamos agora aqui, tinha um acostamento, tinha gente que gostava de parar aqui para namorar, era um risco muito grande, ainda é, já teve situações desagradáveis aqui, desagradáveis e tristes, acho que hoje o pessoal já não procura mais, mas sempre tem aquele que quer arriscar, correr é perigo, hoje ela também é muito mais, tem claridade, tem muito mais lâmpada, tem muito mais carros passando também, muito mais movimentada, só pelos carros aqui à frente, dá para vocês verem, os carros já passaram por mim, e os carros que vêm passando aqui, tudo bem que hoje é, hoje é sábado, naquele lugarzinho que, volta e meia tem umas blitz por aqui, da Polícia Rodoviária Estadual, um buraquinho ali na via, já tem uns pôneis, e um pedaço ali de um coqueiro, uma palha de coqueiro, estamos na cidade do Natal, cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, América do Sul, Brasil, estamos na via costeira, é uma via aqui, que do lado esquerdo, no sentido que eu estou indo, Petrópolis, bairro de Ponta Negra, só tem hotéis, hotéis e uma chuperia, ali na frente, mas o resto, são todos hotéis, a intenção quando ela foi feita, é para hotéis, e tem um restaurante ali no início, isso do lado esquerdo, do lado direito aqui, são as dunas, as dunas com sua vegetação, local delas, vegetação nativa, esse hotel aqui, o Emirá Plaza, o Plaza Emirá, acho que é um dos primeiros hotéis, a chegar aqui na Via Costeira, ele já tem um bom tempo aqui, o Emirá, ela hoje, é toda vigiada, a Via Costeira, tem câmeras em todos os lugares, tem os radares também, de velocidade, para multar, quer dizer, ele multa se você ultrapassar a velocidade, se você não ultrapassar, você passa por ele de boa, um caminhão aí, com gasolina, ou produtos químicos, líquidos, olha o Fiatzinho aí, olha o Fiatzinho aí, esse portline, acho que a gente estava escriturado, tinha dois ciclistas ali, pedalando, na época que fizeram, na época que duplicaram, melhoraram a Via Costeira aqui, o pessoal tentou conseguir, assim, dois metros, um pouco mais para o lado aqui, mas não conseguiram, os ambientalistas, não aceitaram, devem ter as justificativas dele, mas eles queriam ampliar, deixar um pouco mais larga, dos dois lados, aí isso não foi possível, alguns metros para o lado direito, já estamos nos aproximando, do conjunto Ponta Negra, do bairro Ponta Negra, estamos aqui, numa velocidade de 60 quilômetros por hora, velocidade de cruzeiro, tranquilo, sem pressa, uma coisa que a gente não tem, é pressa, aqui é o hotel Scherz, Scherz Natal, o grande hotel, mais um radarzinho aqui, de 70 velocidade, estou um pouquinho abaixo de 60, então está tranquilo para mim, lá no alto, dá para ver umas luzes ali, é o centro de turismo, centro de turismo não, centro de convenções, olha esse carro assim, tem esses acostamentos ali, o pessoal para, aqui é parada de ônibus, aqui do lado esquerdo, essas luzes, é o Ocean Palace Hotel, Ocean Palace, que também, antes era o Jacumã, tinha uma partezinha do Jacumã, acho que ele foi agregado, aí juntou tudo com o Ocean Palace, aqui do lado, já foi o restaurante Ginza, agora é espaço Ginza, só para recepções, eu já, já fiz extra de garçom aqui, no tempo do Ginza, vinha sexta e sábado, ficava aqui na parte da frente, na choperia, atendendo o pessoal, que ficava tomando chope, e petisco, era uma época, que terminava mais ou menos, duas horas, tudo, começava a fechar o restaurante, duas, três, eu podia sair para casa aqui, a pé, três horas da manhã, quatro horas da manhã, que era tranquilo, não tinha problema nenhum, faz isso hoje, para ver o que acontece, tiver sorte, chegar em casa de roupa ainda, isso é em qualquer lugar, qualquer lugar do Brasil, já não tem mais aquele sossego de antigamente, em qualquer lugar do Brasil, infelizmente, está desse jeito, agora, tentar conseguir um estacionamento, aqui dentro do conjunto Ponta Negra, devido ao Carnatal, pode ser que esteja mais fácil, o estacionamento, mas também tem muita gente, que não vai para o Carnatal, então, desde já, eu vou agradecendo aqui, a sua presença, até eu chegar lá no sinal de Ponta Negra, passando esse sinal aqui, pegando a esquerda, e entrar para o conjunto, vai demorar um pouquinho, porque tem muito carro, eu vou agradecendo aqui, a presença de vocês, muito obrigado, deixa o like aí para a gente, se não for inscrito, se inscreva no canal, fique à vontade, para deixar uma mensagem, se não for inscrito, se inscreva no canal, se possível, agradecemos de coração, valeu, um abraço, tchau.